Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay físico aqui no canal, exatamente, e hoje nós estamos aqui com um gameplay entre o Five Color Domain e o Burn, certo? Gameplay, pauper, a frequência que eu trago esses gameplays aqui não é muito alta, eu já expliquei anteriormente porquê, né, é extremamente trabalhoso de gravar isso aqui, vocês devem imaginar porquê, né, todo esse layout aí, sincronizar as cartas no momento em que a gente joga elas, etc. Mas enfim, hoje eu estou jogando de Burn contra o meu amigo Guma que está de Five Color Domain, o Guma tem um canal no Youtube também que está linkado aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, certo? O nome do canal é Guma Noob, ele tem um canal relacionado a Magic the Gatron também que eu recomendo que vocês vejam, se for interessante para vocês, ok? Bom, o que a gente já viu aí, eu comecei de Forgotten Cave, no turno 2 desci uma montanha básica e desci um Keral Marauders, já levando Guma 19, o Five Color Domain para quem não está ligado é um deck que funciona em torno da habilidade de Domain, Então se ele tiver vários tipos de terrenos básicos aí, ele consegue, enfim, as mágicas dele ficam cada vez melhores, é basicamente essa a ideia Vocês vão entender exatamente a estratégia do deck, desse gameplay que deu para ver o deck funcionando muito bem, principalmente nesse game 1 agora, tá? Ele usa encantamentos como Abundant Groove para conseguir gerar mana da cor que ele precisa, certo? Remoções como Raio para finalizar ou para matar as minhas criaturas, foi o caso Eu já comecei ali de Keral Marauders que acabou só dando 2 pontos de dano nele, um Lava Spike e um Nero Drop levaram ele a 14 de vida A gente pode ver na minha mão aí que eu tenho um Fire Blast, que só poderá ser congelado quando tiver 2 montanhas, né? Porque eu preciso sacrificá-las Então o Guma acabou dando uma baita sorte aí, se não me engano ele usa apenas 2 Lono Missionary de main deck E acabou que o Lono Missionary veio, certo? Então ele meio que anulou minhas 2 últimas mágicas aí, porque ele ganhou 4 pontos de vida, que é um problemão para o Burn, né? Então eu já joguei meu Rift Bolt aí, passei o turno para ele E a gente vai ver agora como é que o 5 Color Domain funciona, certo? Ele vai usar bastante desses Evolving Wilds e Terramorphic Expans para conseguir mana da cor que ele precisa E ele vai usar além dos 4 o Abunet Groove, se não me engano também 4 na Elias Presence, né? A Presença de Nileia Ele vai usar algumas mágicas com Domain, como por exemplo aquele bicho XX, né? Que no caso ele geralmente entra 5-5 Não vou lembrar o nome dele agora, é alguma coisa maca, eu acho, se não me engano Tem o Tribal Flames também, que é clássico, né? Eu acho que nesse jogo ele vai colocar esse bicho 5-5 que eu falei para vocês, certo? Bom, ele desceu o terreninho ali, eu já estou com 18 Então a gente está com os placares iguais, a única diferença é que eu tenho bem menos carta na mão do que ele Tá aí a Elias Presence, dando um draw para ele Então o card advantage com esse deck é muito, muito alto Você pode pensar, putz, é um deck 5 Color, mas a base dele é verde, tá ligado? A base dele é toda verde Então tá aí, o Tribal Flames dele já me causou 5 pontos de dano, já fui a 13 No final do turno dele eu vomitei 2 Burst Lightning, levando ele a 14 Ele já está com 11 Então o que eu precisava agora era só comprar Burn atrás de Burn Eu comprei um Burn, um Love Spike, que levou ele a 8 de vida Então já no turno dele, ele vai descer o terreninho Vai atacar primeiro, claro Podemos ver que ele tem um Brainstorm na mão, então é provável que ele use nesse turno Antes de descer o terreno ele está usando Brainstorm, é claro Porque talvez ele pode acabar encontrando um terreno melhor para descer, certo? O Brainstorm nesse deck funciona muito bem Eu acho que ele está usando 4 sim, ou apenas 2, mas eu acho que 4 É uma carta que te traz os recursos que tu precisa e ela funciona muito bem contra descarte Então as vezes o cara vai dar um Durez em você Em resposta você usa um Brainstorm e põe as cartas que você acha que ele vai escolher As melhores cartas no topo E deixa as cartas, entre aspas, ruins na mão Para que ele não tire em uma carta tão importante assim Então beleza, agora sim ele desceu o terreninho dele Acabou não encontrando nenhum melhor com o Brainstorm Vai dar um Draw Que ele já sabe qual é, porque estava no topo do Brainstorm Ele resolveu dar um Tribal Flames me levando a 6 de vida Eu encontrei o quarto terreno É terreno demais Estou passando o turno para ele No final do turno ele me dá um Raio levando a 3 de vida E agora a gente vê aí que ele tem, se não me engano, um Raio na mão, certo? Posso estar enganado, mas ao que parece é Não agora, mas ele vai usar Brainstorm, se não me engano ele vai encontrar um Raio Eu estou com 1 de vida Ele vai usar Brainstorm, então ele precisaria encontrar no Tribal Flames um Raio A gente pode ver que ele tem um Raio aí, eu não sei se vocês conseguem enxergar É a segunda carta ao lado do Core Sky Fisher Mas por algum motivo que eu não sei qual Não sei se a gente se perdeu nos pontos de vida na hora Ou se eu na edição acabei botando errado Mas aparentemente ele deixou passar em branco isso aí Mas não vai interferir muita coisa Ele vai jogar a criaturinha 5 barra 5 E eu vi demais, vou ter que conceder esse jogo Porque eu não tenho como ganhar Então agora no game 2 eu vou estar no play, certo? Guma usou o Mulligan Ao que tudo indica ele Mulligou a 5 O que é uma grande vantagem para o Burn Apesar de que aquele deck, o deck que o Guma está utilizando Ele tem muito card advantage, não só com o Brainstorm Mas com os encantamentos que além de gerar mana Ajudam bastante, então ele está aí com um terreno só Mas ele tem um encantamento que vai poder dar o draw para ele Então ele vai sempre comprar uma carta a mais por turno Comecei de Rift Bolt, que é um turno 1 ok Ele já vai encantar aí Vai dar um draw, não achou o terreno ainda Mas ele tem mais 2 draws no próximo turno para encontrar Desci o Curse of the Pierce Heart no segundo turno Que é o sonho de todo o Burnie Pauper Ele encontrou naturalmente ali o Terramorphic Expense Ele vai estourar já o Terramorphic Expense Para poder ter um alvo para o segundo Abundant Groove Que está na mão dele Pela quantia de cartas vermelhas na mão dele Se não me engano o correto seria buscar uma montanha É exatamente isso que ele está fazendo Vai embaralhar ali E já vai jogar o outro Abundant Groove, certo? O Curse of the Pierce Heart é sem dúvida nenhuma Pelo menos na minha opinião O melhor turno 2 que você tem com o Burnie, certo? Melhor de longe assim Então ele deu o drawzinho dele ali Agora já no meu turno Eu vou começar Com um Keldon Marauders Causando um de dano nele Levando ele a 15 Um Needle Drop E passei o turno para ele Ele vai tomar um de dano pelo Curse Levando ele a 13 Ele vai matar o Keldon Marauders Levei ele a 12 Então o Keldon Marauders é uma carta sensacional Estou pagando duas manas Colocando outro Keldon Marauders Levando ele a 11 Dou um Needle Drop Levando ele a 10 Então você pode ver como tudo está encaixando aqui Ele já foi a 9 A gente ainda tem um Curse Então em tese em 8 turnos Ele está perdendo Ele já está com 8 de vida Então eu comprei uma carta aqui E foi um Molten Rain Que é provavelmente o que eu vou usar E é o que eu usei Porque eu percebi que ele começou o jogo com poucas lendes Então dei um Molten Rain ali Ele não tomou os dois de dano Mas enfim É um terreno a menos para ele Agora fica bem complicado ele conseguir Ele precisa de uma Floresta Ou de um terreno que puxe Floresta Ele veio bater 2 aqui Foi a 18 Então esse jogo está bem tranquilo Nesse turno eu já finalizei Vou começar com o Lave Spike Levei ele a 5 Dei outro Lave Spike Levei ele a 2 E em 2 turnos ele perde Então não tem como ele ganhar Esse game aqui Não tem como ele causar 18 de dano em 2 turnos Beleza Já no game 3 Quem começa agora é ele Ele Moligou também Está dando o Scry maroto ali Ele Moligou a 4 Dá para ver que esse game aqui foi bem zicado Mas ele veio com uma mão boa agora no G2 Ele poderia começar com a Wilder na Keral Mas eu acredito que o Abundant Growth foi a jogada correta Porque ele precisa do segundo terreno urgentemente Então ele precisa dos Draus para conseguir reestabelecer o número de cartas na mão Já que ele Moligou a 4 e ele precisa bastante do Card Advantage Então beleza Soltei o meu Goblin Fire Sling ali no turno 1 No turno 2 já desci o Lave Spike e o Nero Drop Ele já está com 15 de vida Eu compro a carta do Nero Drop Infelizmente não achei meu Curse no segundo turno Mas não faz mal Ele encontrou o segundo terreno E agora a Incognita aqui é ou descer o Abundant Growth Ou descer a Wilder na Keral Mas ele sabe que se descer a na Keral Eu vou de qualquer forma Bloquear com o Goblin Fire Slinger Então o que ele fez foi descer o Abundant Growth no terreno Usar esse terreno para gerar mana verde Descer a na Keral Então ele levou um Lave Spike aqui Foi a 12 Dei um Raio Ele foi a 9 Eu não vou atacar com o Fire Slinger Eu vou passar o turno para ele Para mim é mais vantajoso não virar o Fire Slinger Deixar ele aí Presença de Nileia Comprou uma carta Ele está desesperado Atrás do terceiro terreno Para conseguir usar o encantamento que ele tem na mão Ele vai bater Eu obviamente vou tomar Vou a 17 de vida Vou virar Dom de dano nele Ele foi a 8 E já nesse Nessa parte aqui Foi legal Eu vou ciclar o Forgotten Cave Descer o terceiro terreno Passei o turno para ele Forgotten Cave é uma carta muito forte nesse deck Porque as vezes É claro que ela não conta para mágicas como Fire Blast Mas ela no final do jogo Quando você já tem aí uns 3 terrenos Ela funciona muito bem A gente viu exatamente como agora Ele bateu Estou indo a 14 Agora sim Desceu Matka Riders Que é uma carta que Mano Essa carta impõe um clock Que vocês não estão ligados Levei ele a 7 de vida E agora eu joguei Raio seguido de Fire Blast Não tem mais o que fazer E é isso aí Eu ganhei esse Game 3 E o match também Certo? Bom Primeiramente eu gostaria de agradecer Alguma por ter topado participar Dos gameplays aqui Certo? Reforço aí Tem um canal de Magic Ele fala bastante de Pauper No canal dele também Tem um pouco de conteúdo de Legacy Para vocês que vivem pedindo Legacy Eu não trago Porque enfim Eu já expliquei várias vezes porquê Mas ele traz os gameplays Comentados de Legacy também Mais ou menos no mesmo formato Que a gente faz aqui Recomendo que vocês deem uma olhada E é claro Comentem lá Chegaram lá através do canal Para a gente saber É bom para os canais saberem De onde é que as pessoas Estão chegando aqui Tá ligado? Enfim Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem no gostei aí Vocês já estão ligados Do trabalho que dá Para fazer um gameplay físico Desse aqui Então vamos tentar alcançar aí Uns 700 likes Pelo menos Vamos lá Eu não sei se eu estou pedindo muito Mas vamos ver Quanto que a gente consegue alcançar aqui Acho que 700 likes É um número bom Certo? Então Se você por acaso Conhece pessoas aí Que jogam Magic Que não acompanham o canal Mande o vídeo para ele Ó irmão Se liga aí no Pauper Alto joguinho Massa Não sei o que e tal E aí é um like a mais Para a gente conseguir Continuar trazendo Esse gameplays aqui Porque eles Dão bastante trabalho Para editar Mas em hipótese alguma Eu pretendo parar De fazer eles Por causa do trabalho Certo? Eu acho que Se o negócio Vai ficar bem feito Eu acho que vale a pena A gente fazer Independente do trabalho Que eu vou passar Ok? Bom De qualquer forma Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Se inscrevam no canal Se não são inscritos Minhas redes sociais Estão aqui na descrição Do vídeo também E eu acho que é isso Muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço E falou Eu acho que é isso